Hey beauties! Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Este vídeo é mais um dos que pertence à série de regressas às aulas. Desta vez é mais um pouco sobre material, algumas compras e algum material que eu acho essencial para se levar para as aulas e espero que gostem do vídeo. Bem, meninas, eu vou começar então pelas compras que eu tenho feito. Eu não comprei muita coisa porque eu já tenho muitos materiais, como vocês viram no outro vídeo. De regresso às aulas eu já estou a terminar, eu já estou no estágio do meu mestrado e então não necessito mesmo de muitos livros, nem cadernos, nem nada disso. Mas vou-vos mostrar à mesma as poucas compras que eu fiz. Está aqui tudo neste saquinho, vou tirando assim por partes. Eu comprei, estas minhas compras foram no Pinho Doce e no Jumbo. Eu comprei então este pack de bolstitos, neste caso sou da Dramarca, não é? Mas ainda é mesmo aqueles papelinhos para nos lembrar, os chamados lembretes. Comprei no Pinho Doce, estava em promoção na semana passada e tenho várias cores. Isto dá bastante jeito para colar em qualquer sítio, para nós nos lembrarmos de alguma coisa importante. Eu tenho este género de bolstitos, mesmo no meu computador. Eu uso muito isso, até para pôr as compras, por exemplo, para não me esquecer de nenhum artigo. E acho que é sempre muito bom e este estava a metade do preço, acho que foi 2 euros e picos. Depois também no Pinho Doce, comprei então estes marcadores da Stabilo, não sei se é onde se diz, não sei. Tem o verde, tem o cor de rosa, a laranja e o amarelo florescente, que é ótimo para nós apontarmos, sublinharmos as partes mais importantes para vocês que vão estudar, não é? É sempre melhor, porque destacam aquilo que é importante. Era um bom truque quando eu estudava, por exemplo, História de Arte. Estética e teoria da imagem davam bastante jeito, porque assim sabia sempre o que é que era importante para eu estudar e o que é que eu tinha mesmo que saber. Este também estava a metade do preço, também salveu, foi 2 euros e pouco no Pinho Doce. Depois tenho aqui mais uma coisinha. É isso, eu já não tinha pedido, mas a minha mãe precisava, então comprou. Que são um pack de duas borrachinhas, isto é da MAPED. É uma baleia. Pronto, uma borracha dá sempre jeito, ela ficou com uma, eu fiquei com outra. É, as bolinhas é muito fofinha, isto dá bastante jeito. O pior é que eu não gosto muito deste género de borrachas, porque sujam muito no estojo. Ainda mais para quem é de arte, por exemplo, tem sempre os lápis, não é? Os lápis sujam muito, muito do estojo e então eu não aconselho este tipo de borrachas. Depois, em relação ao Jumbo, comprei este Duo da Bic. A caneta tem uma cinzenta e uma prateada e uma dourada. Acho que é sempre, eu adoro as canetas da Bic, são sempre as que eu utilizo, praticamente. E gosto muito destas duas, são muito giras. Já a minha amiga Vanessa utilizava e eu achava assim muita graça. E como estava a metade do preço no Jumbo, também na semana passada, então decidi comprar. Estava a precisar de canetas também. Depois, comprei-me apenas um caderno, super simples. Tem aqui este papelito que vocês podem alterar. O caderno é assim. Tem este papel que vocês podem alterar. O meu é de capa dura, eu gosto sempre de cadernos de capa dura e de argolas. É de línguas, é super básico. É só mesmo para ir apontando algumas coisas. E é cinza, clarinho, que dá sempre com tudo. Eu não gosto muito assim de cores muito perantes, apesar do ano passado eu ter utilizado. Mas isto dá sempre com tudo e nós praticamente estamos a estudar no outono e no inverno. Então eu opto sempre por cores mais neutras. Apesar de muita gente, eu tenho visto aí imensos vídeos de regresso às aulas, dizem que são cores chatas, mas eu não acho que sejam cores chatas. Enfim, estas foram as minhas compras no Jumbo e do Pingo Doce. A única coisa que eu acho que me falta é mesmo uma agenda. Eu queria uma agenda daquelas grandes, mesmo de 2014, 2015, que é para eu aproveitar no meu estágio, não é? Depois vou fazer a relatória de estágio, então dá sempre muito jeito, mas ainda não encontrei a ideal. Acho que tem que passar no continente. O continente tem sempre coisas lindas e que são sempre úteis. Agora vou passar a coisas que eu já tinha e que acho essencial. Uma das coisas que eu acho essencial é mesmo uma capinha. Como vocês veem, é neutra, não é? É a capinha que tem assim os elásticos, não é? Dá para guardar várias coisas, não é? Por exemplo, se vocês optarem por usar caderno e não do Ciestas, as capas são maravilhosas. Dão sempre muito jeito, guardam as coisas, protegem da chuva. Protegem da chuva. E eu aconselho muito, elas são super baratinhas. A minha acho que era da Noted, mas, entretanto, eu tirei o papelinho. Mas é uma super básica das fininhas, há mais grossas. E dá sempre jeito. Tem sempre várias. Depois, em termos de capinhas, tenho aqui, então, as chamadas micas, não é? As que têm assim para pôr argola. Dá sempre jeito. Por exemplo, se vocês andam na faculdade, vou ter que tirar muitas fotocópias, aquilo demais, há alguma coisa, há apontamentos, há livros. E para ficar tudo organizadinho, eu tenho um dossier, em que arquivo todos os apontamentos que me era dado pelos meus professores, para ficar tudo organizado. Eu prefiro ter o dossier em casa. Eu gosto muito mais de caderno, adoro caderno. Mas para arrumar estas coisinhas, um dossier daqueles altos, grossos, o meu estava bastante pesado, isto é que eu não trouxe. Então, dá bastante jeito. Estas micas vendem-se às resmas, e é sempre bom. Ou então, tem umas capas que são parecidas a estas, mas que têm umas micas lá dentro, que é dois em um, e podem andar sempre com vocês, mas é bom para vocês se organizarem como vocês preferirem. Então, está aqui, por exemplo, o meu caderno, não é? Do ano passado. Já não era uma capa neutra, mas também já não tinha nada assim de especial. Continuava a ser de capa dura, com argolas. E depois, eu tinha... Eu gosto muito destes, mas não encontrei no jogo. Por separação de cores, que eu separei pelas disciplinas. E este tem para o meu ano inteiro, do primeiro ano de mestrado. Eu tinha o igual também para a licenciatura, e depois eu sou um bocadinho desorganizada, então deixo folhas perdidas, depois tenho apontamento, depois tenho rabiscos, não tenho assim uma grande... uma grande organização, mas eu organizo-me no meio da minha desorganização. Para vos mostrar um pouco disso, é mesmo os papéis que eu tinha do meu trabalho, da Vodafone, que já terminou, não é? Eu tive que me despedir. Não... Tive que me despedir. Foram nove meses, em que trabalhei lá. E vocês podem ver esta folha. Sim, sim, já sei. Sou mesmo muito má. Esta folha foi-me dada em janeiro, e ainda resiste, mas parece-me pregaminho. Mas está a casa, e os meus apontamentos, eu andava sempre com folhinhas. Ao início eu fui com cadernos, mas depois, pá, cansei-me. E como vocês podem ver, isto não é a melhor organização. Então, tenho aquelas dicas que eu utilizo mais na faculdade, porque é uma coisa mais fácil de organizar. Este do trabalho, eu sabia praticamente os valores todos de cor, da Vodafone, portanto, não precisava muito dessas coisas. Era só mesmo para vos mostrar o oposto da organização e da desorganização. Em termos de agendas, eu tinha esta, da Noted, que utilizei para a escola, depois para o trabalho também, também estava a utilizar. Depois, como passei a utilizar a agenda do computador, deixei esta, mas voltei agora a utilizá-la, como vocês podem ver aqui, mesmo para o blog, até para eu terminar, não é? Já que tem muitas folhinhas, porque se podem ser aproveitadas. Eu este ano queria o maior, porque isto não dá para nada, não é? Então, eu preciso mesmo de uma grande, por causa do estágio. Mas uma agenda é sempre muito boa para apontarem testes, provas, o início das aulas, essas coisas todas. Ou então, já sabem, uma aplicação no Android ou no iPhone e está o assunto resolvido. Em termos de estojos, o meu, eu não comprei um estojo típico, o estojo normal, comprei um SSR da Primark, é do meu do ano passado, é muito giro. Isto vocês podem utilizar para todas as coisas, não é só para maquilhagem. Então, eu tenho aqui várias coisas, como vocês podem ver. Tenho um marcador de sublinhar, tenho a minha filha da MAPED, que é daqueles com depósito, e tenho cuidado para isto não se abrir no meio do estojo. Tenho imensas lapiseiras, caixinhas de minas, de minas, tenho lápis, tenho borrachas tapadas, ou seja, já não ficam assim tão sujas, tenho várias canetas, tenho uma régua, tenho lapiseiras, de vários, variadíssimos tipos, tenho várias mesmo, olha, podem ver, mas tenho todos os tamanhos, tenho mais canetas, enfim, utilizo aqui tudo, e agora vou colocar aquelas que ainda só não tinha colocado para fazer o vídeo para vocês. Depois, eu acho que o essencial mesmo é em termos de malas ou mochilas. Eu acho que um dos truques, se vocês, por exemplo, gostam de utilizar este tipo de malas, não é? Que é sinceramente as minhas favoritas também, vocês têm que escolher uma mala que dê para caber o que vocês precisam para a escola. Por exemplo, eu poderia ter optado, não é? Por esta mala. Eu adoro, mas depois tenho que levar isto na mão. Ou seja, mete tudo aquilo que eu necessito e depois levo os cadernos na mão. Mas vocês não se esqueçam que vem o inverno e o outono e está sempre a chover e depois molham tudo e eu não acho uma boa aposta. Portanto, esta mala não dava porque não conseguem cá enfiar o caderno. Ao contrário desta que eu comprei, que foi mesmo propositada, ela tem muito espaço e é muito ampla e como vocês podem ver, o caderno cabe perfeitamente cá dentro. Vocês vão super fechando-os na mesma e têm tudo arrumadinho e não apanha água. Outros trocos, se vocês não quiseram levar estas malas, tem aquelas em tiracol, que tem sempre espaço para os cadernos. Ou então, agora que já sabem, não é? Que têm estas mochilas, é a que eu tenho utilizado mais, que é super prático e ela foi super baratinha, na Primark. Eu já vos tinha falado dela. Tem estas mochilas, que não são tão de escola e cabe cá tudo. Por exemplo, se vocês usarem cadernos pequeninos, aqui cabe. Nesta mala não cabe cadernos grandes, como eu gosto de utilizar, mas já sabem, é conjugar com a mala que vocês mais preferirem. Há umas novas, até na Primark, por exemplo, se vocês gostarem da marca, que são muito mais largas e aí já cabem os cadernos. É uma questão de verem, ajustarem o vosso tipo de material à mochila que vocês querem tanto utilizar. Se não, têm também a típica mochila de escola, não é? A minha da Eastpack. Eu já não utilizo isto, desculpa, mas já acho que são um bocadinho velhotas demais para utilizar este tipo de mochila. Eu utilizo mais isto para ir para a praia, por exemplo, acampar, o que seja. E eu também, mas se vocês são mais novinhas ou então se vocês até podem ser mais velhas que eu e gostar deste tipo de mochilas, apostem sempre de uma cor assim mais txana, que dá muito brilho. Ou então têm também aquelas tendências dos pinos, não sei, em venda, têm que se sentir confortáveis com os vossos materiais, para os sentirem confortáveis também para ir para a escola e terem mais vontade de ir para a escola. E pronto, minhas foram estes os essenciais de material escolar, que para mim, pelo menos, são os essenciais. Há muita gente que utiliza também corretores, utiliza dossiers, eu, por exemplo, não vos mostrei nenhum, mas toda a gente sabe o que é um dossier, não é? Que há dossiers maiores e mais pequenos. Eu mostrei o que eu acho essencial. também há cadernos pequenos, eu não utilizo, há blocos de notas, é o que vocês desejarem. E é ser criativos e sentirem-se bem com os vossos materiais. Se tenham gostado do vídeo, já sabem, deixem um like para mim, deixem cá embaixo nos comentários quais são os vossos materiais essenciais para uma rotina escolar, se entraram na vossa faculdade, qual é o curso que vocês estão a seguir, se tiverem alguma dúvida em materiais, alguma questão mesmo a nível escolar, já sabem, é só deixar cá embaixo nos comentários ou então enviar um e-mail ou então podem comunicar comigo através do Facebook que é o que muitos de vocês fazem e eu gosto muito e é sempre bom ter ali o coisinho das mensagens cheio. E espero que vocês tenham gostado do vídeo, um beijo para vocês, que tenham um ótimo início de aulas e até para o próximo vídeo. Beijinhos! Não se esqueçam meninas, já sabem que está a decorrer o passatempo no Facebook do blog sobre um hair chain e body chain que vocês podem ganhar que foi oferecido pela loja do Facebook Belle Boutique. Para todas as informações deixo cá embaixo o link da imagem que vocês depois têm que participar e partilhar e já sabem, conto com a vossa participação e adeus!